Música Ai, seu Pintinho, tá bom, né? Tá bom. Chega, já deu, né? É, sentiu que eu tinha o sambal no pé mesmo? Senti, senti que eu tenho um carro no pé. Ai, mas também a gente ficou dançando o dia inteiro. Eu tenho que admitir, seu Pintinho, esse bota sambal no mundo. É, mas também eu tinha uma professora maravilhosa, não é, não, Josi? Eu quero ver agora aquele argentino me acompanhar aqui, ó. Ai, seu Pintinho, mas quem é que vai te acompanhar, hein? O argentino ou a dona Zica? Muito engraçado, viu, Josi? Muito engraçado. E é assim que você me retribui, né? Cara de pau. Não, Josi, muito obrigado. Eu não tenho como agradecer tudo o que você pensa em mim, viu, Josi? Muito obrigado. Pode pedir o que você quiser. Pode pedir o que você quiser, o que você quiser. Ai, o que eu quiser? O que você quiser, Josi. Ai, seu Pintinho, então faz favorzinho. Vai lá, pega uma bacia com água morna e faz uma massagem no meu pé que esses calos estão me matando. Vai, vai lá. Depois, Josi. Não, depois, depois, depois. Sabe o que é, Josi? Olha, eu tenho que ver se a dona Zica tá lá no bar. Eu tenho que aproveitar enquanto o ritmo tá aqui na vez, Josi. Aí, Josi, rapaz. Hã? Fui, Josi. Ó. Já vi que eu vou tomar calote. Ai! É brincadeira, né? Não, é brincadeira. Prender o marginal daquele pra soltar no dia seguinte. Só no Brasil mesmo. Calma, Fausto. O avescorpos é um direito dele. E o recurso? Hã? Que transformou a pena desse Theo aí em... Medida sócio-educativa? Um trabalho comunitário? Ah, cá entre nós, a sentença que o juiz deu foi muito dura mesmo. Até um pouco exagerada, eu diria. Luísa, o meu filho ficou hipilético por causa daquele delinquente do Theo Lopes. Essa pena aí de trabalho comunitário é proporcional ao mal que ele causou ao Fred? Duvido. Fausto, a ideia no Brasil é de que o menor ainda não é capaz de entender todas as responsabilidades dos seus atos. É, o objetivo dessa medida sócio-educativa é dar a ele uma nova chance de ser educado, transformado e reintegrado à sociedade. Ah, eu não concordo. Não concordo. Ué, não concordo. Se fosse uma criança, ainda vai lá. Mas um cavalão de 17 anos tinha que cumprir a pena como qualquer adulto. Infelizmente, não há mais nada que a gente possa fazer. Ah, tem sim. Eu vou botar a boca na imprensa. Já fiz isso uma vez? Vou fazer de novo. Eu vou questionar a pena que esse garoto recebeu, a responsabilidade da família na formação dele e até o caráter de quem educa esse menino aí. Pra quê? Ainda se pelo menos você estivesse pensando em processar a família dele. Eu posso processar os pais desse Theo aí? Pode. Vai ser custoso, demorado. Mas você pode sim. E esse processo de indenização por danos materiais e morais? Você vai pedir uma indenização pra pagar os remédios e o tratamento do Fred. E também pelos danos psicológicos que a epilepsia causou o seu filho. E, Fausto, pra isso, basta você apresentar os laudos médicos e as contas com o tratamento do Fred. Só isso. Claro que eu fiquei feliz, Lourdes. Só me pergunto se estudar no melhor colégio da cidade vale esse sacrifício todo que nossos filhos estão fazendo? Mas é claro que vale, Geraldo. Eles estão conhecendo pessoas e lugares que só adultos eles iriam conhecer. E talvez nem adultos, hein? Ah, você sabe que por mim eu tinha ido pra outra escola. Mas agora, mãe, agora tá tudo bem. Quer dizer, tirando esse troço, já acharam que fui eu que acertei a cabeça do Fred, né? É, mas não dá pra jogar fora uma chance dessa, né? De estudar num colégio desses. E com meia bolsa, vestibular chegando. Geraldo, você não quer que os nossos filhos passem numa boa faculdade? Claro, claro que eu quero. Pedro, o que foi, filho? Você tá tão calado. Você não tá feliz de vocês terem ficado no colégio? Tô, mãe. Claro que eu tô. Só não acho que a convivência com a Catarina e com a família dela vai ser boa depois disso tudo. Não acho mesmo. Então, pai, a gente tá curioso pra saber do que se trata. Acho que eu faço uma ideia. Pois bem, eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês. Diga lá, seu Fausto, o que que tá pegando? Bom, o tanto que não tenho que usar vestido cor de rosa, pra mim tá ótimo. Eu gostaria que todos evitassem ao máximo ter contato com qualquer integrante da família Lopes. Que conversa é essa, Fausto? Eu disse qualquer integrante da família Lopes. Ok, Catarina? Eu entendi a sutileza, pai. Mas pode ficar tranquilo quanto a isso. Ah. Posso saber pra que esse exagero todo? Essa família Lopes fez a nossa vida mudar pra sempre, Cláudia. Eu que sei. E eu não vou engolir a sentença que deram pra aquele pivete. Mas não tem mais nada que a gente possa fazer, pai. Tem sim, minha filha. Tem sim. Eu vou processar a família Lopes. Vou fazer eles pagarem por tudo que nós estamos passando.